E falando em modelo, é justamente isso aqui, é um pouco o modelo lógico, a linha lógica que você trabalha, que nós temos obesidade, então aqui no caso como um fator de risco, e ele vai ter relação com o risco de todos esses desfechos, e incluindo que a obesidade é um fator de risco para hipertensão arterial e diabetes, e por si só são casos também, muitas vezes, de mortes e cursos, mas que também são fatores de risco para doenças cardiovasculares, doenças renais, por exemplo. Então, um modelo de trabalho com esse esqueleto, e aí a gente inclui, para cada um desses pontos, nós vamos ter a prevalência e o risco relativo, e trabalhando justamente aquele, o PAR, que é o PIF. E aqui é um pouco na forma de tabela, só simplificando um estudo que nós publicamos na Revista Panamericana de Saúde, que mostra isso, a gente tentou, da mesma maneira, fazer de uma forma muito detalhada e didática, para que possa ser replicado. Pode ser no Brasil, para diferentes agregações, para diferentes tempos, e até outros países. Então, aí a gente vai ter os cursos diretos, por exemplo, que a gente vai ter com os sistemas de informação em saúde, e as prevalências, como eu destacava na questão dos enquetes nacionais, e aqui, todos os desfechos associados à obesidade, que não são poucos, que nós vamos ter, e aqui, é só usar esses números, na verdade, eles remetem à própria bibliografia do artigo, que são as meta-análises que têm os riscos relativos para cada um deles, e aqui é mostrando como os resultados apresentados, que nós temos um estudo original da própria Michelle, que trabalhou com o curso da obesidade em 2011, mostrando o custo, então, de 88 milhões de dólares, naquele momento, então, e ela, inclusive, ou, perdão, incluiu a obesidade mórbida, que é muito importante também, para trazer essa desagregação. Outro estudo, que também, do mesmo grupo, o Everton Nunes é um grande pesquisador, é um economista em saúde, que trabalha na Universidade de Brasília, e também apoiou a Michelle e a mim, nas nossas teses, nos nossos estudos, e aqui, trabalhando com obesidade e doença renal crônica, também mostrando como tem uma grande carga econômica, e aqui os resultados desse último estudo, que, na verdade, replica muito daquele estudo original da Michelle, em 2011, com dados atualizados em 2018, e com uma pequena diferença que nós pegamos, além da obesidade, essa tríade, que são as principais doenças crônicas, diabetes, hipertensão e obesidade, calculando a carga de cada uma delas, usando dados do CIA, que é atendimentos ambulatoriais, o CH, que são dados de internações hospitalares, e também incluímos dados que nós obtivemos via LAR da farmácia popular, então, os medicamentos para hipertensão e diabetes também foram incluídos aqui, para ter esse curso, então, chega ao final, e nós fizemos uma desagregação ainda, justamente com base naquele modelo lógico, que foi calcular a obesidade como um todo, não só a obesidade com seus desfechos diretos, mas a obesidade como fator de risco para hipertensão e diabetes, então, dissociando um pouco, para não ter essa sobreposição dos dados, mas mostrando que, ao final, nós temos 1,4 bilhões de gastos ao SUS anuais, por terem visto os dados de 2018. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Tchau, tchau.